Olá, eu sou o Vicente Cerrone, jornalista, compositor, agente cultural e escritor. E é justamente nessa área literária que eu estou aqui para convidá-los para o lançamento do meu próximo livro Variantes Silenciosas, dia 19, às 19 horas, no canal do YouTube da Companhia Apocalíptica. Faz parte do Fresta, que é uma jornada literária, que eles estão com várias atividades agora no mês de maio. Eu tenho três livros lançados, quatro, um e-book, mas é um livro também e os impressos que eu tenho. Meu primeiro é esse aqui, Merda, Dias Melhores, lançado em 2007 e vencedor do Nelson Seixas, do prêmio Nelson Seixas. Meu segundo é Encontros no Metrô, uma época que eu trabalhei em São Paulo e descobri vários personagens, logicamente, fictícios, nas viagens que eu fazia no metrô da minha casa para o trabalho, do trabalho para a minha casa. Uma das crônicas que faz parte desse livro, ela foi criada no mapa cultural paulista, com o meu e Julieta no metrô. Um terceiro livro é lançado agora recentemente, em 2017, é um livro infantil, Heróis do Faz de Conta, que foi, eu fiz o lançamento dele na 26ª Bienal de São Paulo e ele também foi adaptado para o musical que também ganhou o prêmio Nelson Seixas. Esse meu, o e-book é um livro de poesia, meu lado poético, né, como poeta, que ele está no site da Amazon, e o nome é Poesias Engavetadas. São poesias que eu tenho, que estavam realmente engavetadas ao longo de todo esse período que eu milito na literatura. Agora, o Variantes Silenciosas, que vai ser lançado agora, dia 19, é um livro bem atual. Um casal de jornalistas vive um romance, né, nesse período de pandemia. Então, é um livro de ficção, é bem ficção mesmo, acho que é a minha primeira grande ficção, porque vão acontecer casos aí relacionados às variantes que estão surgindo e que estão trazendo aí um grande perigo ainda nessa pandemia para as pessoas, principalmente para os jovens. e ele vai ser lançado dia 19, mas vão ter outros lançamentos, vai ser um livro impresso, mas também vai ser um livro em e-book. E eu resolvi escrever essa obra vendo aí o cotidiano, né, do que a gente está passando, né. Então, o pano de fundo é essa pandemia e tem muita coisa interessante. O encontro inusitado desse casal, eles acabam se conhecendo de uma forma bem diferente. Durante as entrevistas, eles conhecem pessoas ligadas a um grupo do final dos tempos e existe toda uma profecia aí em cima das variantes, pode causar mortes, acidentes aéreos. É bem legal, eu espero que vocês assistam dia 19 no canal do YouTube o lançamento desse livro e depois, logicamente, comprem o livro, né, que nós escritores, nós gostamos de leitores e os leitores são os nossos consumidores, tá bom? Eu aguardo vocês então, dia 19, às 19 horas, no canal do YouTube da Companhia Apocalíptica para conhecer esse meu mais novo livro, quinto da minha carreira.